É tudo pra última hora, não é? Pois é, continua a promoção desse Alfininhos pra você levar bastantes salgados pra sua festa. Vamos fazer um kit bem grande aí, vai Ivan. Tá, uma festinha de aniversário, 500 salgadinhos, tá bom? Tá bom, tá bom. 500 salgadinhos, 123 reais, permanece a promoção de férias, hein? Estamos mantendo. E final de semana você fala assim, não, eu quero levar menos. Você leva só um pacotinho assim, ó. Vai fazer um salgado delicioso, leva pra praia. Isso, pra levar pra praia. Vereadão aí, vai viajar, leva o salgadinho, não fica lá na beira do fogão, não. Rapidinho, tá pronto, é só de quentar. Croquete de bacalhau, você não sabe que delícia que é esse croquete. Esse é famoso agora pra Páscoa, Semana Santa. Sai 5,50, pacote com 10 unidades. 55 centavos no croquete você vai pagar 2 reais por aí, no mínimo. E de Salfinos tem serviço completo, você tem salgados e tem também os doces. Isso, docinho sai 16,80 ou sempre aquele que derrete na boca, tá? E o bolo? Bolo sai 16,80 o quilo. Domingão de Páscoa não deixa pra última hora, gente, liga pra cá. De Salfinos, tudo pra sua festa, pra eventos e pro seu final de semana. Aqui você passa, tá aqui, ó, tudo prontinho pra você levar. De Salfinos, na rua Dr. Paulo Vieira, 91. O telefone pra informação... 3875-0600. A festa vai ficar muito melhor com os salgados de Salfinos.